As gotas da chuva no chão, o som das águas, o cheiro da terra no ar, As nuvens chorando, acreditar a vida tem, seus planos, acreditar a vida tem, seus cantos, Nos raios de luz do sol, nas montanhas do sul, vejo pássaros e a uíris a brilhar, As cores são lindas, acreditar a vida tem, seus planos, acreditar a vida tem, seus cantos, Isso tudo me faz acreditar, que Deus te fez pra mim, Como a águia no céu e o peixe no mar, como homem e mulher, Acreditar a vida tem, seus cantos, 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 Outrapassar os limites pro amar, pro amar, pro amar, pro amar, pro amar...